Aqui as duas. Ok, já precisamos iniciar. Acabemos as duas! Acabemos as duas. Acabemos as duas. Olá meninas e não! Estou aqui com a guida do blog Aguida é que sabe. Vamos fazer a text espelho meu. Vivemos de uniforme e tudo. Vivemos de uniforme e tudo. Epá, eu acho que tenho isto ao contrário. É parecido! Não, eu estou a mudar. Vai lá mudar isso rápido. Mas tu tens ao contrário. Não, eu tenho bem. Tens bem. A etiqueta está para trás. Mas o meu não tem etiqueta. Então se calhar é assim. Espera aí. Não, mas atrás é que é igual ao teu. Então é porque se calhar não são cito uniformes. Não, não, isto tem a ver com o tecido. Estas coisas nunca são iguais. Pronto, então se calhar não é teu uniforme. É para cito, pronto. Eu tecido é o mesmo, mas estas estampagens às vezes apanham umas de um lado, outras no outro. Bem, vamos então aqui fazer o espelho meu. Falar de coisas sérias. Falar de coisas sérias, sim. E vamos então às perguntas. Pois é, eu tenho-as aqui e vou ler. E então vamos à primeira questão. Tânia e Vanessa, gostas do teu nome ou mudavas? É assim, eu já disse aqui no vídeo anterior, eu tenho nome de cantora Pimba. Tânia e Vanessa é nome de cantora Pimba. E acho que, é assim, eu acho que, é lá, o que é que eu quero dizer é isto. Mudavas ou não mudavas? Não, 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 afim ao cabo eu não mudava, eu gosto de ser cantora Pimba. Até não canto nada. A conferência é a Liliane Maris. E ela tem esse nome difícil e tu, vá. Eu sou Joana Margarida e não uso o meu primeiro nome, quase. E então é porque não gostas dele. Mudavas. Não é não gostar, mas há muitas Joanas na Terra. Há muitas Joanas na Terra. E dispensável. 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 Agora, a segunda pergunta. Gostavas de ser mais velha ou mais nova? Mais nova. Eu tenho 25 anos e... Deve, é um quarto de século. Eu vou fazer 28. Dá hora e cheiam muitas crises. Não sei. Eu pareço mais nova, dizem sempre. Pronto, eu tinha parado pelos 25. Isto funcionaria bem se fosse assim. A gente chegava aos 25. Parou! 25 cheia muito. Não é nada, 25 eu acho que é a idade perfeita. Eu não estou a gostar muito de 25. Eu acho que a idade perfeita são os 25. Os teus é que não correr mal, mas a idade perfeita... Não é o correr mal, sempre frustrada. É a idade perfeita na vida de uma gaja. São os 25. Ok, terceira pergunta. Agora, você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Pode responder. Portantos, eu quando era pequena, tive aquela fase que eu queria ser loira, ter olhos verdes e chamar-me Patrícia, porque achava que Patrícia era o nome de princesa. Patrícia. Felizmente eu ganhei a juízo na tola e nunca quis ser loira. Nunca pintei o cabelo de louro. Já pintei o cabelo de ruivo na minha adolescência. Andava tipo Mary Jane. Mas eu sou mais eu sendo morena. Eu sou... Acho que temos que aceitar como somos. Eu gosto de ser morena. Já estás aí a fazer as neves. E pronto, gosto de ser morena. E tu? Eu, epá, gosto muito de ser morena. Gosto muito do meu cabelo preto. Mas também gosto muito de cabelos ruivos e já tive uma pancada e ia ficando... E eu visei a ela assim, tu não te metas nisso, porque eu já me meti nisso e deu merda. É cabelo, amiga. É o termo é este, deu merda. Você és de uma asneira. Não disse asneira. Não disse asneira nenhuma. Há coisas piores. É, tá. Olha, no norte dizem-se coisas piores e não é asneira. Está calma e pois que se eu vivesse num país onde não tivesse tanto sol. Eu tenho um amigo meu que é tipo hospedeiro de Borno. Como é que se dá o nome agora disso? Não sei, Cabin Crew? Hapá, essas coisas aí. E ele está a trabalhar na Alemanha. Ele disse assim para mim, tu vem para cá, tu como és morena, arranjas um piloto a ganhar 3 mil euros por mês assim. Nós já os arranjamos cá. E sabe isso? Outras dias. Olha o que parece, elas lá, elas lá que são loiras pintam o cabelo de escuro. Porque como é tudo loiro, destacamos-nos mais e então... Que és um facto curioso. O meu primeiro namorado era piloto e era loiro e era mais ou menos alemão. Sim. Portanto... Pronto, o meu namorado é loiro, mas dizem que é mais ou menos sueco. Seguinte. Ok. O cabelo é natural ou é... Está saltaste uma pergunta. Saltaste. Ah, é com os olhos. Azul, verdes, castanhos ou pretos? Eu acho... Eu, para caso, gostava de ter os olhos verdes. Isso sim. Mas há lentes de contacto para isso, porque eu acho que uma pessoa morena, cabelo preto, de olhos verdes, fica um espetáculo. E eu curto bem ver-me com as lentes de contacto de olhos verdes. Já azul fica com ar de choninhas. O azul no castanho não contrasta. Não, não, azul, eu o azul acho que fico muito com ar de choninhas, mas o verde, para caso, eu curto bem. Tenho aí umas fotografias com as lentes verdes, mas os olhos castanhos têm aquela coisa maravilhosa. Para quem gosta de maquilhagem, que é toda a cor, fica bem. Até podemos usar amarelo, cor de cocó. E tudo, que tudo fica bem. Bom, os meus são quase pretos, eu gosto muito deles, também gosto muito de usar lentes e vocês sabem. Só que esta história aqui das cores, para mim, é um bocado complicada, ok? Consigo distingui-las num fundo branco, nos olhos nem por isso, eu não distingo o azul do verde, do cinzento. Portanto, olhos claros. Olhos claros. Olhos claros. Então, o cabelo é natural ou pintado? O meu é pintado. Pintado de preto. Sempre, sempre. De preto. Eu já pinto, eu já não sei o qual é a minha cor natural. O meu é quase preto. Eu ando pelos pretos, castanho-chocolate, preto, castanho-chocolate, ando a oscilar por aí. Preto, 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 preto. Mas eu agora acho que vou ficar com o pelo preto, eu digo, eu sou mais eu de cabelo preto. Então, gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Guida, se tu fosses mais baixa, eu acho que ninguém devia acontecer isso no meio da multidão. Oh pá, já não fui eu, mas eu gosto muito da minha altura. É assim, a mim dá-me cheio de ser um bocadinho mais alta por causa justamente do meu namorado. E então tenho que andar sempre de salto e mesmo assim fico muito mais baixa que ele. Mas... Se ficasse mais alta que ele é que era um bocado... Isso era mau. Mas eu sinto-me confortável com a minha altura. Eu acho que estou... Eu não me considero baixa. Eu acho que sou de estatura normal. Mediana. Pronto, eu é que sou de leite de chaves. Ele é que é muito grande. Eu sou normal. Ele é que é normal, atenção. Agora, gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu sinto-me bem assim. Estou fixe. Eu gostava de me manter assim, mas com mais músculo. Vai para o ginásio e isso resolve-se. Não gosto. Pronto, ela queria assim uma pílula... Quer comer porcarias. Ok, ela queria tomar assim uma pílula que de repente fica tudo fibrado. Mas eu já estou bem. Ok. Agora, se você... É que nós estamos a ver as perguntas em brasileiro. Então eu estou a tentar fazer uma tradução para português de Portugal. E então, você é mais menininha ou mais desencanada? Desencanada. Eu estou no 50-50 porque isto é assim. Eu adoro maquilhagem, adoro pincéis cor-de-rosa, adoro saltos-alto e essas mariquizes. Mas eu costumo dizer na brincadeira que eu tenho um pequeno gajo no meu interior. Mas não é por isso que deixamos de ser menos meninas. A sociedade é que tem concepções estranhas. Eu acho que sou um bocado 50-50 porque eu sempre tive mais amigos rapazes. E não sei porquê as minhas amizades mais duradouras acabam sempre por ser rapazes. As raparigas são parcas. Eu acabo sempre por ter mais amizades com rapazes e tenho umas saídas um bocado à gajo de vez em quando. E então estou no 50-50. Eu já disse ao meu namorado uma vez no gozo. Tu és gay e não sabes. Mas ando mais no 50-50 e tu também. A menininha. É, mas sim, a menininha. Se houver em cor de rosa eu quero. Sim, eu também, mas depois tenho saídas assim. Não é a gajo. Não é a gajo. Ah, eu tenho saídas à gajo. Os gajos, nós temos muitos double standards. Eu acho que é por aí. Até agora, até ao século 20, estávamos muito habituados a uma coisa e ainda estamos. Ainda estamos a ser muito formatados para se esperar das meninas isto. Temos de ser cor de rosa, certinhas, gostar de bonecas. E os meninos gostam das engenhocas e são todos machões. E as coisas não são bem assim, não são bem nem no extremo nem no outro. Sim, eu tinha pistas de automóveis. Eu também brincava com os leves e com os pão-móveis. Também com os micro-machines. Muito fixe. Mas tinha montes de Barbies que ainda tenho. Também. Mas tinha, quero o Ken para a Barbie. Queremos usar os action videos. Tem mais músculo. O Ken é muito amadical. Agora, você prefere usar calças jeans, ou seja, calças de ganga ou calções de ganga. Depende da altura do ano. Nem uma coisa nem outra. Eu sou viciada em ganga. Eu até gosto de sapatos de ganga. Sáreas, vestidos, por favor. Ganga não, ganga não, 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 não. Ah, pronto, eu gosto de ganga. É assim, se for no verão, calções de ganga. Só que pronto, para trabalho não dá muito jeito de calções de ganga, não é? Eu não gosto muito de uma coisa nem outra. Eu adoro calças de ganga. A esquina, ganga, adoro. Sou viciada em ganga. Agora, vestido ou saia? Vestidos. Eu tenho muitos vestidos no meu roupeiro. Porque o vestido é assim. Tu pegas uma peça, está feito, tal e qual e fica sempre linda e maravilhosa. É, é um espetáculo. É. Eu adoro vestidos. Então, quando sou estes assim, já está tudo feito. Agora, macacão ou jardineira? Sem dúvida, macacão. Macacão. Jardineiras, eu não gosto muito. Agora, prefere usar sabrinas e saltos ou ténis e chineles? Sem dúvida, sabrinas e saltos. Poxa, sabrinas e saltos. Ténis não gosto muito. Por questões práticas, acabo por usar mais sabrinas e gosto mais de saltos. Mas pronto, é isso. Sapatos de mim. Não, diz-nos que é graças à calçada que nós temos, que é uma porcaria para quem dar de saltos. Mas a calçada é bonita, é nossa. É linda, eu não sei. Nós é que somos cobras e temos que andar a pé. Ok. Pronto, ok. Olha quando bastante carro e mesmo assim não gosto da calçada. Ok. Você compra mais produtos de maquilhagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Ela, por ela. Ok. Eu acabo por comprar mais roupas e acessórios porque maquilhagem e cosméticos. Eu recebo muita coisa. Pois, vou receber sim agora. Comprar ela, por ela. Gastar pouco. Aliás, gastar muito e colocar pouco, mas bom. É assim, eu como acabo por receber mais destas coisas, acabo por o dinheiro que gaste ser mais para roupas e acessórios, se bem que também dei ela por ela, se calhar. Agora, você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Isto é o quê? Uma pessoa aprumar-se mais nessas circunstâncias, é isso? Sim, eu é, depende da ocasião. É, depende. Às vezes, como estou durante o dia a trabalhar, é que há um aprumamento que é um espetáculo. Eu gosto de andar bonita e arranjadinha todo o dia, porque nunca sabe o que é que vai acontecer ao longo do dia, às vezes uma pessoa sai de manhã e não sabe se tem tempo de voltar a casa. Pronto, eu... é ela por ela. Que celebridade você gostaria de ser? Porque eu já sou uma celebridade, eu não quero ser mais ninguém. Olha, pois eu também não, por acaso não é coisa que eu... Não, ambicionar-se a pessoas. Não, acho isso, acho isso, não, nunca posso. Agora, se define em três palavras, define em três palavras, Liga. Não sei. Ah, não sei. O que é que eu vou dizer? Não sei, problema teu. Acho que sou elétrica. Sim. Hum, o que mais? Ajuda-me aqui, pá. Ah, tu és elétrica, ok. Agora ia dizer-se. Ligar-me a tomar o rabo da luz, eu lembro. Ligar-me a tomar o rabo da luz, por amor de Deus. És elétrica? Menos, menos, muito menos. Então, portanto, força. És elétrica, és mais o quê? Não sei, diz-me tu o que é que eu sou. Não, tu é que tens de definir a ideia, espelho, meu é que tens de definir. Não podemos... Não, não, para mim isso é eu, para ti sabes tu. Eu que me menos. Então, olha, eu sou uma pessoa muito determinada. Eu quando me meto nos projetos, quando me meto alguma coisa na cabeça, eu sou mesmo muito determinada e acabo sempre por conseguir. Por portas e travessas eu consigo, porque é o que consegues, é o que consegues. Sou muito outspoken, também, muito franca, nas coisas. Às vezes, franca demais, tem que ter um bocado de cuidado, porque há pessoas que são mais suscetíveis e então, ultimamente, andam a ter um pouco mais de cuidado que a franqueza. E a terceira coisa... A terceira coisa... Epá, isto agora bloqueou. Tungas, que é para a humanagem que digo. Então, sou franca, sou determinada e sou... Não, agora diz tu duas que eu vou ficar a pensar a terceira. Sou muito expressiva, como já devem ter verificado ainda. Sim, olha, eu sou muito comunicativa, eu falo muito, pronto. Também, sou comunicativa, sou determinada e sou muito franca, também. Pronto, eu sou elétrica, sou expressiva e sou teimosa para burro, pronto. Ela é elétrica, já sabem, quando faltar a terceira em casa, vou buscar a guida. Pronto, e foi este aqui o vídeo de colaboração, a tag espalhe meu. Eu espero que tenham gostado, já sabem, próxima terça-feira, novo vídeo. Eu espero, então, que tenham gostado, já me estou a repetir. Sigam o blog da guida, fica o link aí em baixo. Subscrevam aqui o canal, eu vou meter aqui alguns a dizer subscrever. Também tem aí em baixo. Sigam-me nas redes sociais, Instagram, blá, blá, blás. Deixem os links todos aí em baixo. Visitem a página da minha marca, para quem não conhece a Arja Makeup, visitem a página. Deixa eu ter aqui uma sininha a passar. E pronto, um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.